Olá pessoal, eu sou a Thais do blog Amiga da Leitura e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o livro O Amor nos Tempos de Likes Este é um livro de contos e ele foi publicado pela editora Galera Record agora no ano de 2016 O livro foi escrito por 4 youtubers que é a Pan Gonçalves, a Bel Rodrigues, o Hugo Frassioni e o Pedro Pereira O mais bacana nesse livro, que foi algo que super chamou minha atenção e fez com que tudo fosse ainda mais legal é que os três contos, eles trazem histórias que se passam no mundo da era digital, o mundo de hoje mas baseados em romances como Orgulho e Preconceito, Dom Casmurro, Romel e Julieta Então gente, isso foi uma ideia muito legal, muito diferente e ao mesmo tempo divertida O primeiro conto que a gente tem aqui se chama Próximo Destino, Amor e é contado pela Pan Gonçalves e foi assim o meu conto favorito dos três apesar de eu ter gostado dos três muito, sei lá, a Pan assim me conquistou com os personagens dela eu acredito também que pelo fato como ela escreveu, porque ao contrário dos outros contos a Pan foi a única que trouxe a perspectiva dos dois personagens principais e escrito em primeira pessoa, que é o tipo de leitura que eu gosto muito de fazer Em Próximo Destino, Amor, a gente vai conhecer a Liz a Liz é uma youtuber muito famosa entre os jovens, ela tem milhares de seguidores e aqui a gente acompanha a Liz no dia dos namorados e ela tá sendo bem cobrada por uma pessoa que trabalha junto com ela ela tem que produzir um conteúdo, um vídeo com essa temática só que a Liz, ela é aquele tipo de pessoa que não acredita muito no amor a Liz, ela nem tem aonde se basear porque ela nunca viveu assim uma história de amor pra poder, né, gerar alguma coisa em cima daquilo então ela tá meio nervosa já por causa disso e pelo fato dela tá no aeroporto, indo pra cidade natal dela e uma tempestade atrapalhar o voo dela, né fazer com que as pessoas ao redor dela, que também estavam indo pegar um avião fiquem irritadas e acabem, né, a provocando que é o caso do William o William faz uma coisa aqui que a Liz detesta que é julgá-la sem nem ao menos conhecer coincidentemente esses dois vão ter que se aguentar durante a viagem inteira já que um vai sentar ao lado do outro no avião então tudo isso faz a história muito divertida muito amorzinho porque eles ficam trocando farpas ali o tempo inteiro além do mais a gente tem a irmã do William nessa história que é peça-chave fundamental pra o romance, né pra desenvolver toda essa história aqui mas eu não vou contar porque essa é a grande base, assim, do conto e eu acho que, né, se eu ficar falando demais eu vou acabar atrapalhando, fazer com que vocês deduzam aí a coisa toda e vocês devem ler pra saber direito do que eu estou querendo dizer aqui pra vocês eu não me lembro agora se eu falei mas o conto da Pan, ele é baseado em Orgulho e Preconceito da Jane Austen já o conto da Bel, que é o segundo conto que a gente tem aqui que se chama Recomeço é baseado em Dom Casmurro no entanto, não na história inteira de Dom Casmurro é mais ou menos como se a gente tivesse, assim, um... Recomeço pra Capitu mais ou menos isso que Bel fez ela pegou lá a Madu, que é a personagem dela que é uma garota, assim, de olhos marcantes e personalidade forte que viveu um romance, assim, um relacionamento que foi a treva, entendeu? esse relacionamento, ele abalou muito emocionalmente a Madu e agora a Madu vê uma das melhores amigas dela entrando na mesma furada com o mesmo cara então, assim, a Madu tá passando por uma situação que acho que muitas jovens passam hoje, sabe? que é tentar alertar uma amiga e a amiga ainda virar a cara pra você tipo, não quer saber e achar que você tá com ciúmes e coisa do tipo então é o tipo de picuinha que acontece muito ainda com os adolescentes e eu achei isso um máximo além de tudo, a Madu, ela tá saindo de férias pra Búzios e chegando lá, ela ouve falar de um pub que promove encontros, literalmente, às cegas e no final, quando a Madu vê com quem ela estava conversando gente, é uma surpresa, assim, muito amorzinho ficou muito fofo, eu adorei, sabe? bem legalzinho e eu gostei bastante desse conto da Bel e como eu disse, ele é escrito em terceira pessoa, né? o da Pan é o único que foi escrito em primeiro aí, por último, mas não menos importante até acho que, assim, não sei se pela forma como foi escrito, ele foi fácil ou difícil a gente tem o conto do Pedro e do Hugo então, assim, os dois escreveram o mesmo conto e é baseado na tragédia de Romeu e Julieta mas calma que aqui não tem tragédia que nem Romeu e Julieta não, gente o conto se chama 337 Km e a gente conhece a história do Ramon e do Júlio que são dois garotos que se conhecem num grupo ali nas redes sociais, né? um grupo que falava sobre leitura alguma coisa do tipo e eles viram amigo e começam a trocar mensagens a conversar por inbox e aí eles vão se conhecendo cada dia melhor até perceberem que estão apaixonados um pelo outro mas como você chegar na pessoa que você não sabe se é hétero, se é gay e falar assim eu estou gostando de você então, além dessa dificuldade que os dois encontram aí no meio do caminho, eles ainda tem uma pior 337 Km que separa uma cidade do outro é um conto muito divertido, gente os personagens aqui trocam várias mensagens de texto mensagens através das redes sociais e acabam se metendo em situações assim que só o sinal do Wi-Fi é capaz de nos meter, entendeu? então, assim, é muito divertido eu gostei da escrita dos garotos também está em terceira pessoa o conto e ele, né, ele mostra a dificuldade, assim desse relacionamento proibido, entre aspas, né que é uma coisa, assim, não muito aceita pela sociedade que são dois garotos namorando a todo momento eu ficava assim meu Deus, eu queria que, né, isso se prolongasse eu queria saber mais o que aconteceria com esses personagens mas uma coisa, assim, muito interessante nesse livro é que por mais que são três contos diferentes com um personagem diferente tem algo que liga esses três contos, entendeu? que vai passando de um conto pro outro e eu achei, assim, muito genial isso daqui que os meninos fizeram que o pessoal fez ficou bem bacana e é isso aí, gente eu vou ficando por aqui se você já leu O Amor nos Tempos de Likes deixa aí pra mim nos comentários o que você achou e se você ainda não comprou seu livro e está muito afim de ler lá no blog tá rolando Top Comentarista de Julho com um exemplar de O Amor nos Tempos de Likes eu vou ficando por aqui não esquece de dar o meu gostei isso ajuda muito a divulgar o vídeo compartilha com seus amigos e inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito um beijo e até o próximo vídeo tchau